E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um vídeo aqui no canal ECG 1804, pra vocês aí que chegam agora no canal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai aí na porta das escolas ali, pra ver se tem algum movimento, alguma coisa, a gente vai dar um grau. Vamos com cuidado aí, porque é horário de pico agora, né, então o movimento aí é bem grande. A gente vai lá, já aliviei o freio aqui um pouquinho, porque no último vídeo aí, o primeiro vídeo aí do canal, a gente foi dar um grau aí, a roda parou, acabei perdendo o equilíbrio um pouco no grau. E vamos lá, naveira tá aí, ó, suja, tá com retrovisor quebrado aí, mas aí em breve aí a gente vai arrumar, certo? Vamos lá, chegar lá na saída das escolas lá, a gente volta. Cheguei aqui na porta das escolas aqui, essa é a primeira que a gente vai passar, a gente vai passar nessa, uma que tem ali embaixo e a outra ali. Estamos esperando bater o sinal, agora são 5h20, bate 5h30, vamos esperar aí o pessoal sair, pra gente ver o que a gente faz. A Bitsolute XC tá aí, bastante suja. Eu joguei nela uma água ontem, só pra tirar a poeira mesmo, porque tá precisando é lavar. E na hora que a escola sair ali, a gente volta com o vídeo. Acabou de bater o sinal aqui, galera, vamos descer ali pra ver. Esperar um pouquinho sair. Tomar bastante cuidado agora na rua, porque o movimento agora é horário de pico, saída de escola, muito cheio. Então, vamos com cuidado aqui. Aqui é criança menor, né? Vamos ver aí. Vamos ver aí. Amém. Vamos ver se tá tudo ok. Vamos lá, vamos passar ali na outra porta das escolas ali, que é mais movimentada. Tô precisando mandar minha bike pra revisão urgente. Vamos aqui com cuidado, galera. Se inscreva no canal, dê seu like. Se inscreva aí no canal. E tamo aqui pra gravar mais um vídeo. Vamos avançar o sinal aqui, porque é bike pode. Tem uma escola ali na frente ali. Vamos ver de como é que é dela. Se tá movimentada ou não. E aí, Dilson? Bom demais? Esse cara aí, galera, que eu cumprimentei agora, é meu mecânico, Dilson. Ele mexe na minha bike e na outra que eu tenho. Toda vida aí foi meu mecânico, certo? E aí, eu vou atropear lá, acho. E aí, eu vou atropear lá, acho. Eu sou da paz, viu, galera. Eu tô todo errado, eu vou achar ruim de quê? Nada. Vou puxar um grau aqui na porta da escola, hein, meu amigo. Esse cara fica doido. Vou pegar esse trânsito voltando aqui, pra poder ir pra outra escola. Movimentadão aqui. Movimentadão aqui. Vou pegar voltando aqui. Vamos subir aqui e pegar voltando de novo. É tanta loucura que a gente fica até sem palavras, né? A molecadinha ali pediu, né? Não alcancei, viu? E outra coisa aqui também. Grau, empinar bike, DRL, não é disputa não, mano. É lazer. Cada um faz sua manobra aí do jeito que quiser. Que é isso aí. Vamos pra outra escola ali, que é bombada. Pegar aqui cortando aqui. Esse horário aqui de 5h30, 5h40, é muito perigoso. Não dá não. Vamos passar ali na última escola ali. Vamos ver o que tá de escola aqui, hein? Né? Nossa, tô cansado, viu, véi? Vamos lá. Vamos lá. Lotadas. Em plena segunda-feira a nu E aí e vai bater na traseira da Havan aqui não quebrar a bola ali tinha um buraco não deu nem para chamar não E aí Aqui para baixo não tem mais nada não Acabou E aí Então é isso aí galera esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Tiver ideia de vídeo aí Deixa aqui nos comentários que a gente vai tá fazendo certo Esse aqui foi o segundo vídeo do canal Foi mais um rolê aí na porta das escolas mesmo E Deixe seu like aí se inscreva no canal Tamo junto aí a nós Até o próximo vídeo hein galera Tamo junto